olá pessoal vamos lá jpgames lopes pergunta no vídeo de uma um dos vídeos da guitarra sx lespo olá ssx quais foram as maneiras usadas na construção dessa guitarra é lopes meu palpite corpo e braço ocume talvez o braço seja mau mas eu acho que é o cume e o tampo é um tampo não é uma folha maple mesmo e ou então é um tanto de maple com uma folha mais bonita só para embelezar mas eu acho que a sx se não me engano é plain top ela não tem o tigrado então é maple mesmo mas eu acho que é o como e por ser uma guitarra feita no oriente então é mais fácil eles usarem o okumi ou o nato e essa do vídeo que você perguntou é rosewood a escala eu não sei se hoje eles estão com aquela questão de mandar também tecwood ou similar né que tecwood é da o termo acho que não é toda empresa que usa esse termo de qualquer forma é uma baita guitarra cara e a maioria das que eu vi aqui né para te deixar tranquilo tudo madeira tá nato ou ocume ou mogno eu ainda acho que é nato e maple no tampo e escala em rosewood é uma baita guitarra cara pode ir pode ser feliz tranquilamente com ela tá bom não se esquece de curtir se inscreve no canal ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo clica aí nos três pontinhos clica no valeu ou valeu demais no seu nome cara envia qualquer valor só para ajudar a manter esse quadro em definitivo aqui no canal tá bom um abraço e até o próximo me diz depois você comprou o que que você achou falou